Oi galera, bom dia! O pessoal fica sempre perguntando por que o ponteiro do marcador de combustível dá mau contato e ele fica subindo, descendo, oscilando, demorando para subir essa plaquinha aqui fica dentro de uma caixinha preta porque eu já fiz a manutenção e ela está fora aqui, daqui a pouco eu mando uma foto o que acontece? Esses terminais aqui, com o tempo, eles bambiam essa solda aqui, ela bambia, ela dá uma trincazinha no pé dela porque o cabo fica solto, ele vai vibrando aqui e aí essa solda aqui desfaz aí quando foi ontem, eu percebi que o meu ponteiro ali ele estava demorando muito a subir e como eu tinha que dar uma conferida em umas coisas aqui eu falei, vou tirar de uma vez e já refazer essa solda agora, virou a chave, subiu, desceu subiu, desceu então o conserto em si é muito simples claro, tem que tirar essa parte do painel aqui fora, debaixo aqui para acessar a caixinha que ela fica aqui, ela fica nessa região e ela vai dentro dessa capinha preta aqui ela vai protegida aqui dentro agora eu vou só remontar e pôr no lugar e acabou o meu problema não tem que tirar essa parte do painel aqui então eu vou só remontar e pôr no lugar A CIDADE NO BRASIL